Onz que eu tenho uma pergunta. Qual é a pedra que dança? Ah, ele. Pedras não. A rocha. O sã foi um do... Na, 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 chamou a... Bem bolada, né? Capa, 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 capa... Ah, falando em bolada. Quer receber uma? Sim, eu gostaria. Ai, minha cara... Só que esta é de futebol, seu trouxa. O dairo. Já deixe seu like e se inscreva.